Oi, bem-vindos ao meu canal, quem foi que disse? Meu nome é Juliana Silva, sou mesoterista paralítica, engenheira, palestrante, estou aqui para contar a minha trajetória e muito mais. Afinal, quem foi que disse que vocês não poderiam conquistar, ter, criar alguma coisa na vida de vocês e vocês conseguiram. No canal você vai encontrar tutoriais, entrevistas, vídeos, o meu dia-a-dia de treinos, condicionamento físico, nutrição, fisioterapia, e o que me levou, mesmo estando numa cadeira de rodas, a ter uma perspectiva de vida muito mais positiva e com muita gratidão. Ah, abaixo na descrição desse vídeo, você já pode conferir três links onde eu faço performance das músicas que eu mais gosto. Entra lá e dá uma curtida. E não esquece, se inscreva, acione o sininho de notificação, dá um like e espero vocês na próxima. Um grande beijo e quem foi que disse? Oi, bem-vindos ao meu canal. Quem foi que disse? O que eu falava? Oi, bem-vindos ao meu canal. Ah, e abaixo na descrição desse vídeo tem três links onde eu faço performance das músicas que eu mais gosto. Dá uma... Não. Dá uma conferida aqui, eu ia falar. e aí ишь... ... ... ... Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma